E aí galera, quero agradecer aqui a presença deles dois, vieram de 100 quilômetros de estar aqui e vieram aqui fazer presente do nosso encontro aqui na cidade de Bom Jardim, quero agradecer de coração, Alexandre aí, valeu, 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 estamos juntos, próximo encontro aí que eles fizeram também estão marcando presença, é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Acabou, foi, acabou, 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 acabou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri